Exclusivo, novas revelações mostram que o patrimônio do apóstolo Valdemiro Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus é ainda maior do que já foi mostrado pelo Domingo Espetacular. As propriedades incluem mansão e apartamento num dos condomínios mais caros de São Paulo. Um, dois, três imóveis numa das regiões mais valorizadas do país. Um pequeno pedaço da vida luxuosa do homem que passou a semana repetindo coisas assim. Não tenho patrimônio coisa nenhuma. É, eu não tenho não. Tenho não. O patrimônio é minha salvação. Esta escritura desmente o apóstolo, como revelou hoje reportagem exclusiva do portal R7. É de uma das casas em nome de Valdemiro Santiago de Oliveira. No documento oficial também está o valor, 900 mil reais. A casa fica em Alphaville, endereço de ricos e famosos na Grande São Paulo. O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus também comprou um apartamento novinho neste conjunto de prédios de alto padrão. Mas ele e a esposa não vivem aqui e nem aqui. Escolheram um lugar bem mais requintado. Nós estamos sobrevoando um dos condomínios mais caros do Brasil. Aqui você não vai encontrar uma casa por menos de 3 milhões de reais. Na verdade, a maioria delas custa bem mais que isso. E é numa dessas mansões que vive Valdemiro Santiago. A fachada imponente se destaca. Mais de mil metros quadrados de área construída. E nos fundos, a mais longa piscina do condomínio. Este corretor conheceu a mansão por dentro e garante que ela vale pelo menos 7 milhões de reais. Ela tem um living, né? Bastante grande aí, para 3, 4 ambientes. Tem uma piscina semiolímpica, uma raia de 25 metros. Logo, o marcante que tem na casa é uma pedra que tem no fundo, que o próprio arquiteto teve uma ideia inteligente de não mexer com ela. Deixou lá e fez uma cascata nela. Muito interessante. Nestes dois documentos oficiais, Valdemiro declara morar na mansão. Primeiro, o contrato social da empresa WS Music, em que o endereço é confirmado. Depois, a ficha na junta comercial com a mesma informação. Os negócios do apóstolo já chamaram a atenção do setor de inteligência da Receita Federal e do Ministério Público de Mato Grosso. Estado em que o líder religioso comprou, no fim do ano passado, esta imensa fazenda de quase 30 milhões de reais. Na escritura, revelada pelo jornalismo da Record, o nome do apóstolo também aparece. O valor foi pago à vista e, segundo o documento, a quantia saiu da Igreja Mundial do Poder de Deus. Na TV, entretanto, Valdemiro nega. Diz que a assinatura não é dele. O que você mostrou é mentira, se não tem assinatura minha, minha assinatura não é aquela ali. Vamos lá no cartório, se eles arrumaram com o sujeito lá, o tal do Félix lá, se eles arrumaram. Mas veja estas fotos, feitas no dia em que a fazenda foi comprada. São de um churrasco em comemoração à compra. E veja quem aparece com o apóstolo. É Félix Paulino, o mesmo dono de cartório que Valdemiro sugeriu nem conhecer. Nossos repórteres tentaram falar com Valdemiro Santiago durante todo o dia, por telefone e e-mail. A assessoria de imprensa da Igreja Mundial do Poder de Deus não respondeu até esse momento.